Olá, eu também gostaria de convidar você para o MT de Portas Abertas, que nós teremos no dia 13 de setembro. E você que fez parte da Escola de Líderes de Pequenos Grupos aqui, neste dia também vamos ter a formatura às 9h30 da manhã. Portanto, eu quero convidá-lo. E você que trouxer o seu pequeno grupo completo, nós vamos dar um presente especial para você. Não se esqueça, anote aí, dia 13 de setembro, às 9h30 da manhã. Aguardo você de Portas Abertas. Obrigado.